O site da Jovem Panestaca, Sérgio Moro, contrata marqueteiro de Fernandes, o presidente da Argentina. Marqueteiro de comunista? Que desgraça! Confira essa história. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, escolheu Pablo Nobel como marqueteiro de sua campanha à presidência da República. Ele participou das campanhas do presidente argentino Alberto Fernandes e de Daniel Iscioli, que perdeu a eleição de 2015. Nobel também já trabalhou em parceria com João Santana, responsável pelo marketing de campanhas do PT. O profissional também já trabalhou na AM4, agência responsável pela estratégia digital do presidente Jair Bolsonaro, em 2018. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva!